Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa aqui em nosso estúdio, recebendo com muito carinho o meu amigo Francisco Carlos Cortes, do Grupo Cortes. Olha, é a segunda vez que o Chico vem aqui. Na primeira vez nós fizemos aí um histórico a respeito dos mais de 20 e tantos anos, né, que o grupo vem sendo comandado. Na próxima, eu prometo que eu vou trazer duas pessoas que vão tornar esse grupo ainda mais forte. O grupo já cresceu bastante, né, ampliou seu leque de atuação, né, sempre atuou como controlador de pragas, atua também fortemente agora na área de construção civil. Mas eu vou trazer o Lucas e o Rodrigo, aí sim. Aí, os meninos estão andando bem lá, né, Chico? Graças a Deus. São os filhos do Chico, já estão seguindo os passos do pai, né? Os filhos estão imbuídos comigo nesse trabalho. Nós temos uma responsabilidade social muito grande, até porque nós temos N funcionários lá e através de N funcionários, mais suas famílias. do que dizer, podemos dizer aí que hoje alimentamos pelo menos umas 150 pessoas. É. E o nosso trabalho é aquele sério, como você conhece desde os primórdios lá. É divulgação, é o que fazemos. Fazemos com qualidade, nosso relacionamento sempre ali ao pé da letra. É difícil, Chico, no Brasil? A pergunta é mais redundante, né? Eu só quero que o Chico comente a respeito disso. É complicado no Brasil você trabalhar certinho, né? Para vocês terem uma ideia, só na controladora de pragas, olha só as certificações que a empresa do Chico tem. Conselho Regional de Química, da 4ª Região, São Paulo, Secretaria de Vigilância Sanitária, aqui do município, Secretaria de Meio Ambiente, tem que ter também certificação da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, que é a nossa Sabesp, quem dá, né? Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, ou seja, é uma série de exigências que nem todas as empresas têm, né, Chico? Então as empresas cumprem a legislação. O nosso diferencial hoje, perante as outras empresas do nosso mercado, aqui na Baixada Cientista, e isso a gente leva dentro da empresa, isso é o pé da letra, é sermos e fazermos diferente. Então todas as certificações, assim como outras, nós temos e estamos sofrendo nesse mercado, porque você tem que bancar tudo isso aí. Mas o que nem tem, o que os que não tem, eles estão ficando para trás. Nós falamos sempre o seguinte, não vamos deixar para até cair. Não, é qualidade, é qualidade. Por quê? Você pega qualquer empresa do Cais, por exemplo, vou te dar alguns exemplos aqui que são nossos clientes, a Citro Suco, por exemplo, nós lavamos uma caixa d'água da Citro Suco, que é um milhão de litros, sabe que é uma caixa de um milhão de litros? Nossa senhora! Só que um milhão de litros, você não fala assim, é fácil. Não, não é fácil. Por quê? É uma água, aquela, hiperpotável, porque é justamente ela que faz a mistura lá do suco, todo aquele trabalho, não. Para nós entrarmos lá para trabalhar em cima disso daí, tivemos que apresentar toda a certificação, todo o trabalho que nós fazemos dia a dia, entendeu? Não, para mostrar para eles que nós tínhamos condições. E aí o Chico falou da Citro Suco, vou complementar aqui o cardápio dele de clientes, para quem ele presta serviço, seja numa área, seja na outra, em algumas empresas nas duas áreas. Fundação Luziada, que é extremamente exigente também, que é o doutor Nelson Teixeira, com Cais, Rumo Logística, MSC Logística, Transpetro, Hospital Guilherme Álvaro, Unisantos, Unip, Comeri, Porto Seguro, Prefeitura Municipal, que aí evidentemente só presta serviço através de licitação, ou não sei quando é caso de urgência, Liquigás, Sexto Batalhão da Polícia Militar, aí do Chico que não faço trabalho direito, Sexto Batalhão da Polícia Militar, Edmarco, Og, Unibr, enfim, Grupo Águia Onda, tem a cacetada aqui. Santa Casa hoje, não. Comando de Policiamento do Interior, Santa Casa, do meu queridíssimo amigo, Gariovaldo Feliciano, nosso provedor da Santa Casa, vem realizando um trabalho de excelência lá na provedoria da Santa Casa, Colégio Objetivo, do nosso amigo Moisés, Associação Ecoterapia, enfim, De Pascoal, a Escola Ablas Filho, o Colégio Ateneiro Santista, e por aí vai. E aí a gente vai falar também aqui sobre uma empresa que o Chico faz, uma entidade, uma fraternidade, na verdade, que é só de pouquíssimo tempo, ela é recém-criada, de 1870, não é, Chico? E ela chegou com força no Brasil, nasceu em Nova Iorque, nos Estados Unidos, como eu disse, no ano de 1870, iniciativa de dois amigos, não é? Eu acho que a gente pode falar aqui que é uma entidade, é uma fraternidade que nasceu a partir da maçonaria, não é, Chico? Exatamente. Conta um pouquinho dessa história. Bom, na verdade, agora eu vou ter que fazer questão aqui de... compor o Fez, né? É. Para falar um pouquinho dessa... Esse já é do clube aqui do Brasil, né? São Paulo. Olha só. Então, assim... É o chapéu marroquino esse. O chapéu marroquino chamado de Fez, tá? Fez. Fez. Na verdade, assim, Pedro, o Shriners Internacional, na qual nós estamos ligados, ele é a maior entidade paramaçônica do mundo, tá? O que eu falei no início aqui, os maçons, eles não mostram, em altidórios trabalhos, nada disso, em jornais, nada disso. Eles trabalham. E o Shriners, a partir de 2002, porque ele foi criado em 1870, lá na América, nos Estados Unidos, e a partir dali, em 2002, internacionalizou-se e começou a difundir para outros países. É uma entidade hoje no Brasil, chamada AMAL, como eu estou vendo, como eu fiz aqui. AMAL, em árabe, significa esperança. Então, essa é a nossa esperança para que o mundo melhore para as crianças, né? E o que acontece? Em 1870, teve aquele surto de poliomielite, onde esses dois, um médico e um outro... Um ator. Um ator. Eles se juntaram e começaram a difundir o Shriners. E, naquela ocasião, viu-se que a poliomielite acabava com as crianças, ou seja, tinha que fazer próteses e tudo mais. E começaram a fazer as próteses para as crianças e, opa, vamos trabalhar em cima dessas crianças através do Shriners. Shriners, o que significa Shriners? Shriners é um santuário. E Shriners é o cara que frequenta o santuário. Então, como nós falamos aqui em parque de diversão, ficou-se como? Frequentar esse santuário místico que nós chamamos para fazer benemerência, uma ação social, caridade. Então, veio para o Brasil e, através do nosso potentado Henrique Barros, Henrique de Alexandre de Getúlio Barros, ele trouxe dos Estados Unidos e formamos aqui a Amal no Estado de São Paulo. E é o que eu falei, a esperança. Quantos integrantes tem hoje? Hoje nós temos na Amal, que nós chamamos Amal Shriners Temple, 322 no Estado todo, sendo que para ser um Shriners tem que ser um maçom. Mas nem todo maçom é um Shriners. Então, existe uma escolha, existe uma votação pelas indicações e você acaba entrando ou, às vezes, não entrando. Então, o que acontece? Aqui no nosso núcleo, que nós chamamos de clube, Shriners, no eleitoral da Baixada Santista, nós temos 53. Que é o maior número, a maior concentração do Estado de São Paulo. 322 assumimos 53. 53, é que aí tem Nimeira, São José dos Campos. São José dos Campos, Santa Barba do Oeste. E por aí vai, né? São Paulo, naturalmente. São Paulo, o estado de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, inclusive. Então, assim, para nós, como Shriners hoje, estamos difundindo aqui essa entidade, porque é uma entidade muito séria, Pedro. Isso aqui não é uma brincadeira. Se você mostrar aí o nosso certificado, você vai ver que é um certificado que ele vem dos Estados Unidos, da América. Você só é certificado por eles. E tudo o que é feito aqui no Brasil são auditados por eles. Esse é o certificado que vem lá nos Estados Unidos. Pouquíssimas pessoas têm aqui no Brasil esse certificado. O Chico é um dos certificados aqui por essa fraternidade, né? Shriners. é uma fraternidade que vem ganhando cada vez mais adeptos, porém, assim como a maçonaria, é uma irmandade que não faz absolutamente nenhuma questão de ter divulgação. O que eles pedem é que haja contribuição, porque o custo de manutenção dos hospitais é altíssimo, né, Chico? Então, na América existem hoje, mantido pelo Shriners, 22 hospitais. Só para você ter uma ideia de número, um dia desses 22 hospitais representa 3,5 milhões de dólares. Nossa Senhora, dá mais de 10 milhões de reais. Bem, nós estamos falando aqui em hospital, mas por que os hospitais? Como você disse lá, algumas anomalias apresentadas por crianças, porque nós atendemos as crianças de 0 a 18 anos, tá? Então, dentre elas, lábio leporino, fenda palatina, queimaduras e quem tem problemas com o gênito ortopédico. Sim. Então, nesse nosso primeiro projeto que fizemos aí, nós mandamos uma criança chamada João Pedro para os Estados Unidos. Toda bancada por nós, por os Shriners. Para você ter uma ideia, ele foi colocar... O João Pedro, ele tem ossos de vidro. É, é. Comumente chamado como ossos de vidro, né? Então. E ele foi colocar uma prótese no fêmur, e outra na tíbia. E foi todo bancado por nossa entidade aqui. Qual é a idade, João Pedro? O João Pedro tem 4 anos. 4 anos de idade. Ele foi mandado para lá, fez a cirurgia com êxito, mantivemos lá... Já foi? Já foi. Já voltou. Ele foi para onde? Estados Unidos, Canadá ou México? Que tem estado nesses três países. Não, Estados Unidos. Estados Unidos. Então, para você ter ideia, nós mantivemos lá a família dele com hospedagem, viagem e alimentação. E com todas as crianças é assim, né? Não é só a criança, a criança é a família. O que é importante difundir aqui, dizer para todo o Teodotelar, o Teodotelar é o seguinte, existe uma triagem para a gente analisar uma criança. Claro. Não é qualquer criança que vai, porque existem situações aqui que se resolvem aqui no Brasil facilmente. Sem dúvida. Então, a nossa tentativa é sempre pegar problemas mais difíceis, mais complexos, para mandar para lá. Como o João Pedro foi o nosso primeiro caso, então é uma situação que para a gente é animadora, porque é um trabalho realmente de fibra. Porque, como se chama no Shurainers, Shurainers é força e fúria. Então, é o que nós fazemos. E aí, esse primeiro evento, nós temos outros projetos, nós estamos analisando uma outra criança também, entendeu, que devemos mandar para os Estados Unidos, é dizer a todo o teu público que isso tudo tem um trabalho de bastidores, de doação, um trabalho de autoajuda, e a gente, nesse caminho, nós arrumamos aí patrocínios, alguma camisa do Santos Futebol Clube, toda ela assinada para os jogadores. Leiloamos, leiloamos, olha, o Santos Futebol Clube, e eu sou corintiano, mas tudo bem. Tudo pela manobra e causa. Eu não sei ainda, olha, para vocês terem uma ideia do respeito que o Chico tem pela entidade, pela Shurainers, que eu não sei ainda como é que ele não colocou o distintivo do Corinthians ali ainda, porque realmente ele respeita muito, porque você vai no escritório do Chico, eu já falei isso aqui da outra vez que ele veio, é um absurdo, parece que você está inserido dentro da sala de troféus do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque é flamo, é bonequinho, é mosqueteiro, é tudo do Corinthians. no Chapéu Marquino não pode, não é? No Fez. Não, não, não. Aliás, se você falar do Fez aqui, eu vou fazer um adendo aqui, o Fez é o único paramento que o Shurainers usa. É. É que aqui no Brasil... Ele não usa nada do Bentayla? Não, não. É assim, naturalmente nós temos a nossa ritualística, mas para o dia a dia é um Fez. E o Fez, para vocês terem uma ideia aqui, todos, até o pessoal que ele traz, quando você chega nos Estados Unidos, no aeroporto ou próximo dos hospitais, quem conhece, quem sabe que lá que é muito difundido, as pessoas batem palma. Ah, é? As pessoas te cumprimentam. Mas normalmente... Que sabe a admiração e o respeito que a entidade tem perante os americanos. Então, eu falo aqui uma ideia do vulto. Harry Truman, presidente dos Estados Unidos. Eu tenho aqui a lista. foi o Schreiner. Ronald Reagan foi o Schreiner. Deixa eu colocar isso aí. Hannah Barbera foram os Schreiners. O Gordo e o Magro, quem conhece das antigas, foram o Schreiner. Você tem ideia? John Wayne. John Wayne. Foi o Schreiner. E Ernst Bornai. Dentre eles, só eu te falo alguns aqui. O Ernst Bornai, uma parte da fortuna dele, ele doou para construir um hospital em Pasadena. O Chico mencionou alguns, eu coloquei as fotos, eu vou mencionar outros que a minha produção levantou aqui. Gerald Ford, o terceiro presidente dos Estados Unidos, também já fazia parte dos Schreiners. John Edgar Hoover, que foi fundador do FBI, do FBI. Ninguém mais, ninguém menos que o fundador do FBI, era Schreiner também. Harry Truman, também foi mencionado aqui já pelo Chico, Ronald Reagan. Só aqui nós já mencionamos três presidentes. Gerald Ford, Harry Truman e Ronald Reagan. O Harry Houdini, quem conhece Harry Houdini? Estou colocando a foto dele aí. mágico e escapista, dos mais famosos, virou sinônimo de ilusionismo. Harry Houdini também é o Schreiner. E por aí vai, Caleb Bradahan, que foi inventor da Pepsi Cola. E por aí vai, tanta gente. John Wayne, ator conhecidíssimo de Far West. O Schreiner, na área de saúde, é a única entidade no mundo que tem uma cadeira cativa na ONU. através da Unicef. E é curioso, porque, como nós dissemos, é algo que eu tenho certeza que a maioria do telespectador que está me ouvindo nunca tinha ouvido falar, ou se ouviu falar, foi uma vez ou outra. naturalmente que, até para arrecadar fundos, para que possa ajudar mais ainda o João Pedro e ajudar outras crianças que têm problemas da mesma natureza, vai haver agora uma churrascada, chega no dia 27 de maio. Isso aí. Vou fazer um outro adendo. Quando nós falamos aqui na ajuda mútua, nós falamos da camisa do Santos, mas nosso amigo, irmão, Manuel Barros, aqui de Cidabaixada, arrumou uma camisa do Brasil assinada pelo Neymar, que foi doada para o pessoal de Santa Barba, se não estiver enganado. Arrumamos aqui, nós arrumamos aqui também na Baixada, uma camisa do Santos Futebol Clube autografada pelo Pelé. Essa camisa está conosco aqui para o nosso Angariar de Valores, para a nossa Baixada aqui, entendeu? E tudo que vier, quem estiver nos ouvindo queira ajudar, estamos de braços abertos. Então nós vamos fazer essa churrascada no dia 27 de maio, tá? Vai ser onde? No Educandário Centista, na Avenida Conselheiro Nebos, tá bom? Não tem o valor ainda para dar, mas pode pegar o telefone do nosso irmão Ramos. Tá na telinha aí. Então, fala aqui para o teu público, ajude-nos a ajudar as crianças do nosso Brasil. Que legal. Esse é o nosso nome, irmão. Obrigado pela oportunidade. Tico, eu que te agradeço, obrigado, felicidades. Nosso programa vai fazer um intervalo rapidinho, um intervalo só de dois minutinhos e nós voltamos com mais assuntos aqui só para você. Não sai daí. E aí, eu que te agradeço.